Não está legal Muita gente já sabe O que isso significa Outras pessoas ainda não conseguem entender Mas o real motivo Do mundo inteiro É odiar Israel É algo que Pode sim, acho que vai acontecer Muita gente já sabe Qual que é o real motivo É o apocalipse Está lá escrito Quem duvida algo Que foi escrito há mais de dois mil Anos atrás e está lá Escrito, basta Algumas pessoas que ainda não Leram, que ainda não sabem Não entendem muito, leia lá E vocês vão entender O motivo de todo mundo Daqui um tempo Ainda não está, mas vai chegar um ponto Que o mundo inteiro vai se Voltar contra Israel E já começou, né Já estamos aí no início Não é assim Estrala o dedo e as coisas acontecem Tudo tem um passo Tudo tem um início, né gente E o início, na minha visão É esse daí Para a tentativa De destruição de Israel Aí vem o Messias Segundo a Bíblia E é o que eu creio, né Vamos esperar para ver Quais serão os próximos capítulos Dessa Dá para falar a novela, né Desse filme de terror A gente vai estar sempre aí Trazendo os melhores cortes Para vocês E recomendando também Os jornais Gazeta do Povo Revista Oeste 4x4 São os melhores que tem aí O resto é complicado, né Complicado É umas verdades Meio mascaradas Que eles mostram Legenda por Sônia Ruberti